Fala aí Nilton, toma caminho aí Nilton Aguenta a mão que a gente já tá a caminho já Beleza De carro, tá indo de carro aqui Falou? Espera lá hein Pode esperar um pouco mais pra frente Na cabine dos guardas Falou, quando tiver chegando lá perto eu te ligo Falou Aí Betão, nós saindo de novo pra Agora pra Pedra do Sapo Pedra do Sapo, vamo nós Saindo de Poa até Biritiba Mirim, Pedra do Sapo Destino Pedra do Sapo Estrada de Santa Mônica Agora a gente rasga pra Pra Mogi das Cruzes É, é um japonês É verdade Dragão Pegamos o Suzano Vamos pegar a pista de volta pra sair ali na Pista que vai pra Mogi Tiberiçá 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 Colorado Sesc Beleza Chegamos em Judiapeba Papéis de melhoramento A placa indicativa aí pra onde a gente vai Aqui é o trevo que volta pra Suzano E aqui pra frente continua pra Mogi A gente tá no distrito de Judiapeba Que pertence a Mogi das Cruzes Estradona boa O dia também tá legal Um pouquinho de nuvem Mas o sol tá predominando Espero que lá na pedra Lá esteja bom também Olha lá a pedra do sapo Corpo de bombeiro Pra suba Pegando a perimetral Agora Vai sair lá na Mogi Vertioga Chegando aí Betão Encontrar com os caras lá na frente Lá tá esperando o Niltão Depois do poço policial Condomínio fechado Estradona livre Tudo de acordo Tudo ao nosso favor Betão Betão na pilotagem Chegado o Niltão Encontramos com os caras Agora é só seguir em frente aí Chegando já no trecho Que vai pra Pro trevo da Piritiba Tem que entrar aí? Não, vai descer direto aí É, vai descer direto aí A gente vai virar pra cama Chegamos próximo ao bairro Manoel Ferreira O bairro A gente vai pegar Estradinha de terra aqui Pode entrar nela Pode entrar nela aí Betão Chegando no bairro Manoel Ferreira Já estamos bem próximo Tem mais uns Quinze a vinte minutos De estrada A gente vai estar lá Corintiano No meio da estrada Como sempre Aê Corintiano Niltão lá atrás Já está bem próximo Escola Municipal O bairro Manoel Ferreira Essa tubulação Vem lá da Casa Grande Piritiba Mirim E vai parar lá em São Paulo Lá na Moca Esse é um tubo que Distribui água Lá pro bairro da Moca Tô Tua Pé E outros lugares lá da Outros lugares lá da Zona Leste Vila Prudente Moca Vila São Lucas As quebradas Já Pedra já está quase dando Para ser avistada Daqui Da onde a gente está Estão tirando a foto Como sempre Lugar muito bonito Silêncio Só o barulho Dos bichos Aqui Dos grillos E das pererecas Aqui A tubulação Que vai lá longe Continua Cortando de mata Dentro Aqui Belo rio Aí meu amigo Nilton Chegando na parada Aê chupeta Tá chegando Nilton A gente já está Bem perto Aqui Beleza Nilton Como é que está Cara Joia Até que enfim A gente vai Faz uma parada Junto Beleza Tudo bem Prazer Roberto Bom Já é O Betão Meu chegado Trabalhar junto Com a gente Vai com ele Para as paradas Olhar os movimentos Isso aí Foi o parceirão Que eu falei Para vocês Isso aí Tompa tudo Chamou Não tem tempo Hoje mesmo A diretora Liberou na hora Para da tarde Falei Quase embora Todo mundo Para vocês Que vão estar Animados Para trabalhar Todo mundo Ficando Das 8 da manhã 5 da tarde Vamos dar uma parada Na filmagem A montanha está ali Vou tentar mostrar Ela para vocês Atrás dessa Árvoria Aqui Nessa direção Isso aí Beleza Algo mais Aqui uns 5 minutinhos Nós estamos chegando Aí pessoal O negócio é o seguinte Se vocês for fazer Essas paradas Assim De curtir A aventura Não faz Igual o pessoal Faz aqui Não Deixar lixo Assim Fica feio Sabe Estraga o lugar Aqui tem que ser Preservado Beleza Leva um saquinho Joga o lixo Dentro do lixo Assim Facinho Valeu gente Seguindo viagem Aí Faltam mais uns 5 minutinhos E a gente já está Chegando na pedra Paz aí Paz aí Rural Pedra lá embaixo Olha lá Uma pedrona Ó Aqui é o lago É isso aí Betão Vamos lá Tá chegando Chegando Daqui a pouquinho A gente Começa a montar Já os equipamentos Lá na pedra Subida É suave O tempo Tá ajudando Pra caramba O tempo Tá limpo Tem algumas nuvens Aqui Mas não vai Atrapalhar O visual Não A gente vai Ter um visual Legal hoje Temos muita Sorte Hoje O tempo Abriu Fazer uma filmagem Bacana lá de cima Pedra lá embaixo Ela é chamada De pedra do sapo Porque ela tem Um aspecto Um formato De sapo Aquela parte mais alta Dela Parece a cabeça O corpo do sapo E ali A parte da frente Ali As patas Ali Na parte inferior Da pedra Uma ação rochosa Bem Bem interessante O pessoal Além de rapel Também pratica Tirolesa Eu tô pra comprar O equipamento Pra fazer também Tirolesa Fazer uma tirolesa Legal Tem umas outras Formações rochosas Pra baixo Que formam As cavernas Ali Caverna profunda Mas umas caverninhas Esperada Amiguinha Aqui no meio Do caminho A jararaca A jararaquinha Calma cobrinha Calma cobrinha Vai embora não Vai embora não Já foi Toma picada Já se enfiou Aqui no meio Do mato Entrou na toca Aqui ó Tem uma toca Aqui ó Tem uma toca Aqui ó Fica esperto Entrando no montranco Toca da cobra Sai fora Sai fora aí Vai tomar picada Pegou uma foca Filmei a jararaquinha Aqui No meio do caminho Saber como viver Com a natureza A cobrinha tá no lugar Dela Eu tô no meu lugar A gente se encontrou Fizemos uma filmagem Deixei ela embora Sozinha Não fez mal nenhum Certo Respeitar a natureza De todas as formas Não é só Pode jogar lixo No caminho não Os animais também Tem que ser respeitados Se encontrou com algum animalzinho Deixa ele embora A cobra não faz nada Ela não vai morder Não vai fazer nada Afinal ela tá na casa dela Nós que tamo invadindo aqui A gente que tá invadindo O lar delas aqui Já estamos nos aproximando Já da entrada No final da trilha De carro E começar Deixar o carro Lá na No início da trilha E subir de a pé Uns 30 minutos A pedra lá no alto Dá pra avistar Dá pra avistar Dá pra avistar E a lenteiro Pessoal Preparado aí Lilton Tudo certo É bom vir de calça Porque é por causa do mato Passar nas pernas É foda Por isso que eu venho de ir de calça Não chegamos nem a metade da trilha E eu vou falar pra vocês Tô abrindo o bico já Tranquilo aí Lilton Foi até o fim Foi até o fim A gente não chegou a parte pior não ainda Aqui tá suave aqui ainda Olha porra É Coríntia cara Só tem corinthiana aqui Vê a corinthiana Nilton Vamos tomar Agora a gente vai ter uma treguinha aqui na trilha Vai dar uma amenizada No tempo de recuperar Pra próxima fase Estamos mais ou menos na metade da trilha Tá puxado hein Pra lá Então a gente passou Não passou não Porque ali Como eu falei pra você Sobe Tinha uma pra direita Ah Não Mas eu acho que é ali mesmo Quer ver Aqui é a volta Eles estão fazendo a volta Estão fazendo a volta Eles marcaram a volta Aqui Vai pra frente Vai pra frente Com certeza Aqui ó Aí Aqui Essa aqui Aí sim Agora sim Começamos a parte crítica agora Agora sim Essa parte mais crítica da Da subida Agora é bem íngreme mesmo Tem umas partes lá Que vai ser bem Bem acentuada a subida Essa mancha branca aí Essa espuminha É depositada por Por anfíbio Por alguma Alguma rã Alguma pererequinha Nessa Nessa baba aqui Nessa espuminha Ele deposita os ovos A fêmea deposita os ovos E Depois de algum tempo Eles reclodem Segura aí Betão Vamos deixar aí Que A natureza Agradece Aqui tem Tem mais ó Meio das rochas Elas depositam Nas fendas das árvores E nas fendas Das rochas Pra Proteger do sol Apesar que Tá Tá D D D Obrigado.